Na passada sexta-feira regressou ao Eco-Museu do Barroso a terceira edição das conversas com História. Uma iniciativa que promove o debate sobre temas um pouco esquecidos pelo tempo e que neste serão cultural foram trazidos ao de cima e debatidos com os presentes. Nesta terceira edição, a freguesia de Torém foi o centro de conversa com tópicos como o Couto Misto, o Caminho Privilegiado e Torém Diocese Portuguesa ou Galega. Várias personalidades estiveram presentes, como foi o caso do professor José Dias Batista, o emblemático Padrofonte. Esta edição pôde ainda contar com o Alcaide de Baltar, entre outros. David Teixeira recorda que este serão tem uma importância acrescida, pois trata-se de um evento que promove a história e a memória, não deixando que caia em esquecimento. Foi a terceira edição deste serão cultural, não serão, como nós gostamos de lhe chamar. São momentos de convívio, momentos de partilha de histórias. Têm sempre dois grandes momentos. Num primeiro momento, uma vertente mais histórica, com dados que de facto fazem parte dos registros cronológicos do nosso passado. E depois, num segundo momento, partimos para aquilo que é a memória popular, este património material que todos os dias desaparece, todos os dias nós temos dificuldade em recordar. E para nós, estas sessões mensais são de facto momentos em que o orgulho de ser Barrosão e o orgulho de valorizar aquilo que é nosso, nos dá razões de que vale a pena continuarmos a trabalhar e a partilhar, no fundo, este desejo de que as gerações futuras conheçam todo o nosso passado e se orgulhem dele. O Padre Fontes deu início ao debate com um pequeno documentário da TV Galiza, que relata o cotomisto e as relações fronteiriças. Recorda ainda o seu primeiro contacto com a história entre o povo galego e o Barroso. Eu tinha conhecimento dessa história do ponto misto quando fui para o ponto de ordem. Procurei, baseado no que é a atenção oral, mas só o que havia o padrão de randir, que tinha um livro do último juiz do ponto misto. Consegui pedir um livro emprestado, foi da Lumpia, tenho aqui a cópia. Foi essa a cópia também que prestei, depois a conversar amanhã para se basear nos direitos e deveres e obrigações e legalias. E agora já penso que já na espera está reivindicado, não tenho encontrado isso. Entretanto, fiz uma outra pesquisa do nosso país, do que é que aconteceu, do que está abençoado. Entre os volumes do Distrito de Praga foram editados em 1961-1962 cortes de alinhamento de marcos, de recuperação dos marcos, engressaram em Caminha, por certo, e vai por toda a fronteira até o sul de Portugal. Aqui tem a história do ponto misto toda, que foi contada agora aí pelo García Manalas, que já tirei há bastante tempo, e fiz também uma coletânea de textos, com a história que é deposita na arca, na arca que vocês viram, está lá a coletânea de textos, que são fotocópias, de tudo o que eu encontrei relacionado com o ponto misto. E é este ladrinho, que chamei de ponto misto só misto, e que está lá, tem uma cópia, eu fui nomeado também aqui há uns anos, em 2009, e fiz o horário do ponto misto. Como sabem, agora há uma associação de milho do ponto misto, que é o presidente do García Manalas, e também, em cada ano, três juízes anulários. Eu fui também um deles que dava a chave, que está aqui à mostra, uma das chaves, portanto, que simuliza o ponto misto, e dava-me também um pino, que é o que trago aqui no casaco, tem as três chaves. Às vezes, eu falei abaixo, se eu dou com o meu padre, as perguntas, até o texto, tem as três chaves. É do céu do relatório do inferno. E, emitação, o bastão, que é o símbolo do mando, também foi mais este objeto, foi oferecido bem por eles, símbolo do poder, de gerir, do comando dos homens bons, e dos juízes do culto misto. Os presentes tiveram ainda a oportunidade de trocar ideias com o professor José Dias Batista, que durante o serão fez questão de relatar alguns acontecimentos históricos relevantes para a compreensão desta dualidade entre os povos da reia. Torei, além de uma aldeia, digamos, mista, é duplamente mista. É mista socialmente, ainda hoje, e é mista religiosamente. Torei recebeu o foral de D. Sancho I, em 1187. É uma data minha, mas que é quase obrigatória aceitar. Nós não seremos a data exata do foral, mas é fácil, é fácil deduzir que é foi aquela. Porque em 1185 morreu de Alfonso Henriques, no dia 5 de dezembro. Portanto, resta-nos o ano de 86, em que ele, de certeza, absoluta, não saía de Lisboa. Mas em 87 estava em Sampaio da Piconha. Não estamos a falar no conto misto, mas houve problemas em Sampaio da Piconha e ele veio lá prestar-lhes apoio. Ele veio, portanto, à Sampaio da Piconha e logo em 88 partiu com os Correias, como vocês sabem, para a conquista de Valgar. Então, em 1187, é que podia ter vindo fazer a torre de... a seguir a Castro do Abreiro, o Zé Guimarães de Panela, arranjar o castelo de Castro do Abreiro, que já estava feito, mandar fazer o nosso e dar o foral a Torreiro. Ora, no foral de Toreiro, fala na igreja São Pedro. E agora pergunto-lhe, se a igreja São Pedro existe em 1187, no foral de Toreiro, porquê é que não consta do católico de D. Pionista de 1320? Não conta, não consta, nem pode constar, porque pertence a Orense. Toreiro, no religioso, pertence a Orense. Alguns quiseram juntar-se à conversa, onde partilharam experiências e memórias afetivas, histórias sobre os dois povos vizinhos que partilhavam de culturas, tradições e também leis próprias e mútuas. Nasci em Meaus, na aldeia de Meaus. Da história do Pionista, isto que se falou, e ainda faltam coisas ao Paulo, tem ali um livro, do Garcia Manhã, onde estão contemplados todos os privilégios que tinha aquelas xentes, que são realmente incríveis. Não se tem por dois xa incrível, não se acredita como aquelas aldeias podiam ter uns privilégios tan grandes a nível econômico, a nível de autogoverno, a nível de independência, em todos os sentidos, como xa se referiu, nem mandavam os rapazes novos, não iam à tropa, não pagavam impostos, escolhiam a nacionalidade, a segunda conveniência da época, viviam como queriam. Foi uma altura e foi durante muitos séculos. Durante muitos séculos que se manteve essa regime. E depois, claro, extinguiu-se, pronto, a história já se falou o suficiente. Sobre as leis e isenções que vigoravam naquela região e para mostrar como era um povo bastante independente e com leis bastante próprias, o professor fez questão de abordar algumas. Eu tenho aqui alguns nomes de algumas das isenções e direitos daquele pessoal. Tinha uma isenção de serviço militar, não prestava serviço militar nem cá, nem lá. Quando casavam, davam o vivo ao rei, uns por lá, outros por cá. Era uma coisa muito simples. Às vezes punham na paredeira da porta um pé e um é, mas punham nas traseiras um é, na frente um pé, ou na frente um é e nas traseiras um pé, para não serem submetidos às justiças de qualquer do rei. O García Manha disse que estavam dependentes da justiça de, neste caso, de Gíncio e de Montalegre, no caso de crimes graves, e não só. Estavam também sujeitos aos meirinhos do conde Fernando de Andrade, que era o conde de Tamanos, e do duque de Bragança. Os impostos não pagavam, a não ser os que vinham referidos no foral. E os do conto Misto também. Pagavam os impostos que vinham referidos no foral de Alcétios. Mais tarde, como vocês sabem, renovado em 1515, por Damanos e Previas. Isenção de pagamento de portagens em todo Portugal. Coisa única. Logo, o que é uma coisa raríssima, nem é o próprio foral de Alcétios e só os de Portanto. Era só nos locais que não tinham uma ordenação própria, específica, para passar. Isenção de contribuir em derramas extraordinárias. Nunca contribuíam para nada. Nunca pagavam para nada. Isenção da Justiça a reger, se há alguns casos queridos. Direito de eleição dos juízes para o civil. Direito de ter Câmara própria, de eleger os administradores públicos. Direito de vara de 12 pulgadas e, sobretudo, o direito de, que era a maior riqueza deles, não sei se sabiam, era cultivar o tabaco. O tabaco era mais a tema de vir o doutor García Manha não ter dito que em miaus chegou a haver banco. Os portugueses podiam-me vender gado na Galiza e os do Couto Luís podiam-me vender gado em Portugal. Portanto, desde que passassem no caminho neutral, não podiam ser presos, não podiam. Um dia infringeram essa regra e vocês nem fazem ideia da quantidade de mortes que houve. Taurém tem preservado a memória do contrabando através de encenações anuais, do que seria a rota do contrabando, unindo assim as terras de Taurém e as terras de Galiza, como nos explica Paulo Barroso. A população interfronteiriça foi a população de Taurém e temos demonstrado ano a ano. Temos feito todos os esforços e utilizado quase todos os meios para que o convívio para que a relação não só do todo misto mas o convívio interprotegido perdure e venha a tomar ainda mais peso. Fizemos a rota do contrabando onde juntamos os portugueses e os espanhóis mais de uma vez por ano ou melhor a gente da raia os galegos e os Taurém onde todos nos misturamos onde todos convivemos e onde todos realmente tentamos que haja uma maior relação uma proximidade muito maior. Temos feito e temos reconstruído porque fazemos a encenação quase real e eu digo quase real porque eu fui contrabandista com o meu pai que era dizem por todo o lado o rei dos contrabandistas que era o meu pai e eu acho que sim que realmente foi. E eu acompanhei muitas vezes acompanhei muitas vezes de noite de dia nas serras pronto e nós fazemos uma encenação a meio da rota do contrabando no limite com o Randinho onde não faltam os burros não falta o café não falta o bacalhau não faltam o guarda fiscal nem faltam os cabineiros. Cândida recorda ainda os amores e o contrabando entre as zonas raianas contrabando esse no qual participou. A senhora Cândida se lembra de ver aqui gente de Montalegre que namorava com gente de Montalegre. Foi quem abriu o café do faroeste aqui de Montalegre isto por 1930 e tal depois porque eu estava também perseguindo e também havia que o que quisesse tinha à cabeça a prémios que lhe dava o frango 50 mil euros 50 mil que sepas que é para juntar-se a cabeça do Sr. Pena e até às vezes a gente ia à Espanha a dudar aquele comércio logo assim a Torei foi lá para o Brasil era rendido sabe a todos e depois é claro ele e quem tinham enamorado depois uns passeios ao visita foi quando depois se casou para lá o bem entregaram-me um proto para levar a Torei era a Dias Monteceu e eu o pote incomodava-me até ia uma perra com um barra com o pulo e uma asa do outro entrei por Espanha com o pote dentro diz-me a Galega ai por Dios mio que se te apanha o carabineiro e eu ia com toda simplicidade sabia lá mexer a contrabandos que diabos era uma mala diferente para animar o serão a par da história o professor Dias Batista e o padre Fontes acabaram por contar algumas histórias engraçadas que fazem a união entre os povos e consagram história com tradições como é a tradição religiosa cada preparada e edificada de sua ordem para a sua habitação depois de gastos considerados só não ocupa diz ele só não ocupa com sua família três quartos que foi necessário a ser habitados quando o resto da faixa queda a osque lá em casa portanto ele viveu com a família dele junto com a família de Torei não era a família do Paulo porque o pai do Paulo ele comprou a casa não foi mais ele queria a casa a outra pessoa e assim não São Pedro de Torei Reino de Portugal é o Bispo de Orense 21 de Abril de 1813 Pedro é o Bispo de Orense é uma situação muito engraçada que do qual se deve dizer que não era não foi não foi um caso esporádico nem nada foi uma coisa tudo legal porque ele apesar de estar exilado da Galiza continuava em terra sua porque o Torei pertencia e pertenceu ainda pertenceu até 1880 a de Orense só 1880 que passou para Orense a história ele queria ir para o Brasil e disse-lhe que levavam 30 pontos nem o tempo que esteve sempre 5 ou seja, 26 levavam 30 pontos para o passaporte e eu disse que eu arranjo um pequeno escudo e ele não gritou passados os dias quando eu quero o passaporte ou não quero a coisa custa muito dinheiro eu arranjo por 500 escudos só o Torei de Orense passaporte pronto lá fomos a Vila Vial paguei o 500 escudos todos o passaporte e queria apanhar os 30 pontos a mim e ele disse não me quero nada e eu como era para ir para a Santa até via a família o joelho tinha lá um santo muito bem o segundo a única verdade a lista o senhor aceita o fresco eu estou oferecendo o som eu acho que é o som bem pequenino manga larga portanto estilos a dose meditina e tenho o porteiro do hotel Amorim eu não depois faço lá nada depois oferecei uma alegria também duas boas arrombadas dois denários rombanos denários de prata do achado de moedas que o zero tinha encontrado nas marinas e que o professor Barros também deu festeiro uma dessas e as coisas foram vendidas em origem não sei então é um tesouro torano que nunca foi estudado não sei essas que eu tenho e desapareceram porque foram pedidas para ir isto é para falar um bocadinho da história etórica eu estive há 8 anos fui lá neste tempo que me falhei na história do culto visto no meio visto do ourense o último anterior já meio que estava era o Taminho o Taminho deu a randinho e quis conhecer a casa que teve o Gabriel Dom Pedro Quintana eu fui lá mostrar a casa interior e exterior ficou bastante desfeita eu queria propor que eu fizesse mais romaria mais empenho mais preservação mais história foi ainda abordado o encontro transfronteiriço Paulo Barroso convida todos aqueles que se quiserem juntar a esta atividade numa recriação histórica que vai ao encontro dos temas debatidos durante este serão cultural e deixa ainda o convite a quem quiser visitar a casa do cardeal fazemos também o encontro transfronteiriço que eu acho que todos a gente do Taurém se deve orgulhar onde já tive para quem não sabe nós juntamos na fronteira com o Randinho com a Espanha no mês de agosto o terceiro sábado do mês de agosto e tentámos aquilo não nasceu por acaso nasceu precisamente com a história que acabamos de ouvir do padre Fontes e do professor Batista o professor Batista que eu tive o privilégio de convidar para retratar um pouco o que era a fronteira o que era as relações com os espanhóis portanto ele pode testemunhar realmente o envolvimento o sentimento a fé a crença que aquilo representa para as pessoas a tudo isto temos que juntar o polo do Ecomuseu é um dos polos de Taurém o polo de Taurém que pertence obviamente à Ném que é onde é que nos encontramos que também está um pouco virado para a história do contrabando a história do contrabando realmente é como já vos disse aquilo que mais nos identifica depois de realmente de ouvir esta gente toda só dizer que gostei imenso de estar de ouvir o que tão amavelmente nos explicaram e depois dizer que a casa onde viveu o cardeal de Bedo é da minha família é do meu pai mas que está aberta portanto quem quiser visitá-la é só dirigir-se lá porque a casa está ao vosso dispor embora tenha dono é para todos nós é com todo o orgulho e mais orgulho terei de mostrar quando levar o santo para o protestante muitas vezes a troca de produtos era feita consoante o valor do dinheiro tanto em escudos como em pesetas assim para muitos criadores de gado a transação do gado era feita entre as zonas raianas de modo a criar lucro entre todos como explicou um dos participantes não serão passando passeio muitas às costas cortiços tudo o que calhava outras vezes as vacas vinham de lá para cá o preço que eu achava viria de lá para cá outras vezes iam de cá para lá os erros e vacas também conforme o câmbio da presente era aquela altura era o que dominava mais ou menos a economia ali da nossa terra era mais ou menos isto que se passava por ali e quanto ao porto misto é o que se falou aqui mais ou menos o que eu tenho assim uma ideia também acerca e era assim que se foi e com grande pesado depois quando acabou aquele que abriram as bandeiras muita gente ali ficou um bocado com a boca aberta porque estava habituado a viver mais ou menos com qualquer coisa mais do que eu rendia a própria agricultura que é claro de pronto Há ainda entre os presentes quem apela à recuperação desta zona mista onde muito poderia ser feito para a preservação e reconstrução desta zona fronteiriça Eu nasci lá e lembro-me em relação ao que tu perguntavas David o que se podia ainda fazer eu acho que ainda se podia fazer muita coisa eu quando saí dali de Meados ainda me lembro estas caixas agora que se viram aí em ruínas lembro-me delas de todas as habitadas aquela rua cheia de gente de todas as cidades essa veiga que só seriam agora cestas e carqueixas e maleza estava toda cheia de vacas de gado umas vacas umas vacas umas vacas torrental pelo menos pelo menos umas vacas enormes e aquilo dava gosto ver aquela terra era uma terra produtiva uma terra fértil e estava tudo cheio de gente de gado de vida lembro-me de Meados uma aldeia que é pequenina uma aldeia muito pequena quando eu saí de Meados havia quatro bares quatro cafés e com tendas que o novo interior está abandonado ainda por cima estamos desunidos em relação a isso há muita gente muita gente que opina na rua eu aqui todos os dias portugueses e galegos tínhamos-nos que juntar outra vez carai sonhando com aquele tempo aquela ilusão não sei se daria se não se teria alguma a nível prático hoje em dia com a crise que há e com o sistema como está não sei se teria alguma relevância mas fazendo força em conjunto de um lado e do outro alguma coisa se poderia fazer e há um produto para oferecer que não há nenhum sítio mais da Europa e talvez do mundo e talvez um dia alguém pegue nisso e se chega outra vez ver a veiga cheia de vacas de gado e a rua cheia de gente Fernando Rodrigues apesar de apoiar este tipo de iniciativas lembra que a forma de vida relembrada durante este serão seria impossível de transportar para os dias de hoje a nostalgia quando olhamos para trás era tudo muito bom e não é nada assim não é nada assim provavelmente se aqui se fizesse uma votação vamos outra vez reativar o ponto do bispo nem botar os outros a favor eu estava com ele nos tempos de hoje aquilo não é se não se tome não temos hipótese nenhuma nos tempos que vivemos e naqueles que queremos viver e que queremos continuar que as coisas voltem atrás e que voltem ao que era mas nós hoje queremos que haja que os povos sejam mais iguais que os países sejam mais equilibrados que haja mais justiça andar para trás é um bocadinho a nossa ideia da nostalgia de que era tudo bom e não é verdade também havia padres de baços e juízes corruptos e políticos ditadores também havia e havia muita, muita miséria não havia mais havia muita, muita miséria eu acho que estas sessões servem um bocadinho para isto para para nos fortalecermos para nos conhecermos melhor mas no fundo também se quisermos para nos enganarmos um bocadinho pois é para que era é tão bom tão bom vamos a experimentar mas quer dizer no fundo temos quer que defender o euro defender a europa dizer que temos dificuldades mas estamos hoje imigravelmente muito melhor do que estávamos já a 20 anos do que estávamos já a 50 do que estávamos já a 100 portanto o mundo progrediu e evoluiu muito e mesmo com estes problemas todos o que nós devemos querer é que haja mais equilíbrio entre os jovens mais equilíbrios entre os povos e mais equilíbrios do mundo O Alcaide Baltar muito satisfeito com esta iniciativa deixa a promessa de que novas atividades serão criadas para que as memórias históricas do Couto Misto não sejam perdidas Bueno, pois felicitar a Câmara de Montalegre e os protagonistas que organizaron este momento histórico de recuperar as nossas xoias do passado é uma leção importante que eu recebo cá dos irmãos portugueses e fica cá a promesa do que toca a Câmara de Baltar de continuar organizando atos para recuperar a nossa memória histórica e pola invalor se for posible Nós estamos lá com muita ilusão para que a memória do Couto Misto que hoje se tratou aqui serve como um potencial como um valor turístico importante para que a nossa zona toda a zona que compreende também a Câmara de Montalegre e outras Câmaras próximas podam aproveitar esta riqueza histórica que foi o nosso Couto Misto Padre Fontes acredita que o complemento ao turismo que se pratica na área do Barroso deve ser Taurém o Couto Misto dada a sua importância histórica e as tradições complementares entre as duas zonas que só ali podem ser revividas São tão importantes tão variados e tão ricos como é o Couto Misto como é Taurém como é o aspecto religioso ligado ao Orense como é a vida das regalias que tinham como é as perspectivas que têm como está a evoluir agora o Couto Misto na parte dos amigos do Couto Misto nós uma associação que se criou há muita coisa que se ficou por dizer mas que abordamos assim por alto é um bocadinho da história com algum saudosismo embora contrariante o que disse o Presidente da Câmara com algum saudosismo do passado mas que temos de valorizar também no presente e eu faço disso campanha todos os dias desta semana tive aqui visita de padres turistas fazer turismo fora da nossa região levo-os ao Couto Misto o Couto Misto e Taurém para mim são dois alvos de fomentar o turismo como uma variedade única no país desta vez foi Taurém eu que assisto a estes a estes serões culturais saio daqui hoje duplamente satisfeito porque não só por toda a importância que têm estes serões mas também porque se falou de Taurém e Taurém a minha terra a terra que onde eu nasci e também onde eu sou Presidente de Junta há alguns anos eu já tive a oportunidade de dizer que nunca ouvi falar tanto e tão bem de Taurém por isso mesmo saio satisfeito saio satisfeito porque não foi falado por estas conversas que que obviamente vão passando de boca em boca mas que houve duas pessoas que realmente retrataram a freguesia de Taurém como ela merece por o Padre Fontes e por o Professor José Dias Batista pessoas que sabem daquilo que estão a falar pessoas credenciadas para falar à vontade de Taurém Taurém é realmente uma freguesia com história falar disso mas como já vos disse eu saio daqui de peito cheio saio daqui muito satisfeito com aquilo que eu vi com a envolvência inclusive das pessoas do público em geral que participou de uma forma ativa que falaram que se perguntaram que se interessaram por tudo aquilo que aqui foi falado e foi para mim uma grande satisfação Deixamos-lhe então aqui o convite para participar nestas atividades promovidas mensalmente pelo Ecomuseu do Barroso e com a participação especial de vários convidados entre eles os ilustríssimos Barrosões Professor José Dias Batista e Padre Fontes O povo é que mais ordena dentro de ti com o teu misto oele ASZA e oele o storm o o o o o o o Obrigado.